Vai começar a disputa final, seleção brasileira de Tugeno Ele tá dentro de casa, Luiz Fernando Anastácio É hora de vencer, é disputa final Araguaia é a quina da WF Balançou a cabeça, me deu pra fora Luiz Fernando Anastácio É a quina da WF Ele tá dentro de casa, vem junto com ele Ele tá dentro de Pug Pug Pé Como só querido Cudião Espero viver com você Olha, nós temos quatro irmãos nessa final, dos animais E o maior tempo da cidade pegou a Araguaia, que é sozinho E é exemplo do touro, essa montaria muda final Olha o tanto que essa égua pulou, gente Olha o tanto que essa égua fez tudo que ela sabe E o boi é dele da sua cidade Esporiano, puxando Tentando ganhar a colocação Qual mesmo sendo o último Uma salva de palmas que vem em nota grande aí Vamos ver 88,25 é o lindo Se que vem pegar de printor na mão novamente Aqui tem a Maragéia Scaladeira Ele vem de lembrança Dropa WF Na disputa final A canta se eleva Seu cantar me faz chorar Abre o portão É do outro Se que vem pegar de printor na França Onde vai ter dinheiro Mas bate dinheiro Faz passeio na mão do Tuzão Não pode nem cair Se você não pode Não pode pegar seu dinheiro Se dinheiro é zero Olha, a excelência de bons trânsitos aos animais reflete nos movimentos dessa regra. E o Silvio é enxado, ele participa de todos os cursos, condicionamento correto, puxando a mesma velocidade, ela chega e a cerca, que é um momento crucial que as vezes ela tem uma jogadora catálica, e eu chego perfeito, puxando a novena, agora vendeu o card, porque essa multada, 88 pontos, está em um novo... Fabiúno da Conceição! No mês de agosto estarei mais uma vez trabalhando na terra prima aqui na Cicaba, e campeão de Marritos, campeão aqui em Colorado! É você agora, Pigo! É você, Fabiúno da Conceição! É contra a justiceira da WR! Até a mesma situação! É contra a justiceira da Caboclo! Foi fora da EUR! É contra aola contra a justiceira da pastora EUR! É contra a justiceira da V. Bom, as eras do Roberto Bias pegaram o quinto, o quarto e o terceiro. E esse terceiro pode ser que ele tenha campeão aqui de novo. Porque quando o irmão roda, é mais difícil. Agora faltam os irmãos do Zé Ricardo que pegaram o primeiro e o segundo. Olha como é que ficou essa confedição do Gutiânio. É isso que ela tem aí, a nota rodando. Essa nota vai complicar a vida do primeiro e do segundo. 89,50 é o novo líder. Ele tem conversa, ele tem que prepara porque ele sabe que o último ano de maior aguaia, o Cleiton Lopes montou no primeiro dia e fez a maior nota e não saiu de lado. Então ele tem que tirar tudo do pai querer. Vamos ver. A Bicotone levou pra fora, quem é o maior do pai querer, é a Bicotone da Bahia. 3x Brasil, 3x a Bicotone da Bahia. 5x Amor do Golote. O diretor Pogbo de Pega. O time descanso sai. O pai querer do Zé Ricardo Mazzeto. E olha, gente, olha o primeiro com quase que derruba o Edson. O Zé Ricardo short, o CDN, se não vê, ó, o todo está com o CDN, ó, vocês estão vendo? E olha que o animal pula, olha como é que ele sobe, ele volta um pouquinho, ó. Olha como é que ele sobe em cima do estrigo, ele nem tinha sortado o CDN ainda. E ele é uma pressão danada, esse animal. Olha, gente, esse animal é um caixa eletrônico. E o cartão dele tá com a senha, ele digitando a senha agora, torcendo a rédea. Vamos ver se ele consegue manter a mesma nota que a tirou no primeiro time. Aí ele é campeão, vamos ver. É você agora, grande São Giano. É país com Fernando Pé, a última de 2019. A última da final do Futebol. Aráguaia, Aráguaia, Aráguaia contra o Zé Ricardo do Mazeta. Não deixe que o meu senhor corte seus sonhos ao meio. Não levou pra fora, né, de São Gioê. É Aráguaia do Zé Ricardo, mas Gioê puxar a edição. Pega na frente, é o seu lado esquerdo. É, pode, 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 pega. Aráguaia do Zé Ricardo do Mazeta. E aí, de São Gioê. E aí, de São Gioê. Aráguaia da tropa W. Aráguaia do Zé Ricardo do Mazeta. Aróis, ele bota o joelho no chão, que sabe que é um animal desse filme. E montando esse arco do Mazeta na rodeia. E não tá bem, tem chance desse jeito. Ele veio, quem já fez o sol, ele veio. E aí, de repente. E aí, de repente. Sobre o filme. Um abraço. E aí, de repente. Sempre haverá vitórias. Onde existir união.